O que neste momento era essencial. Os ministros Nuno Crato e Poiares Maduro inauguraram hoje o primeiro de quatro institutos de língua chinesa previstos para o país. O Instituto Confúcio resulta de uma parceria com a Universidade de Alian na China e fica na Universidade de Aveiro. A comunidade chinesa já é a terceira maior entre os estrangeiros que frequentam estas faculdades, logo a seguir ao Brasil e a Cabo Verde. O questionado sobre a polémica dos vistos gold, o ministro de Junto disse que a política não teria implicações no processo e que o ensino superior deve apostar mais na internacionalização suportada pelos novos fundos estruturais. O governo já adotou medidas muito importantes no sentido de continuar a valorizar essa política, porque ela tem sido muito importante para o país em termos de atração do investimento, tal como temos de continuar a ser um país que, para vencer, para conseguir superar déficits estruturais que temos, temos de ser cada vez mais um país aberto. O ministro da Educação salientou o profundamento da cooperação com a China nos últimos anos. Nuno Crato diz que o próximo passo é tornar o mandarim como língua opcional no ensino básico e secundário. Existe neste momento, como sabem, o francês, o espanhol e o alemão como disciplinas de opção. Não nos custa nada pensar que dentro de poucos anos possamos ter como disciplina de opção, no básico, também o mandarim e também no secundário. É muito possível que isso aconteça dentro em breve. Estamos a finalizar um acordo com o Hanban, com o equivalente ao Camões na China, finalizar um acordo para que professores de origem chinesa estejam em Portugal a apoiar-nos na divulgação do mandarim, no ensino do mandarim. No desporto, o destaque para o clássico, o jogo grande da jornada.